Alvalade recebeu esta quinta-feira o primeiro jogo europeu da época 2019-2020, segunda jornada do grupo D, Sporting e Last Cleanse. No frente a frente, o protagonista dos primeiros minutos do jogo foi mesmo Renan Ribeiro, o guardião, que fez uma dupla defesa com os pés. Nas bancadas, ao minuto 11, transmitia-se uma sentida homenagem a Rui Jordão, antiga glória do Sporting que enfrenta um problema de saúde. À passagem do quarto de hora, Luís Filipe atirou ao lado da baliza austríaca e seria mesmo Last Cleanse a adiantar-se no marcador com Marco Raguse. Os leões não baixaram os braços e continuaram a querer chegar à baliza austríaca após o cruzamento de Acunha. Miguel Luís no coração da área e de cabeça ameaçou as redes de Schlager. Com a segunda parte, chegou o saboroso gol do Sporting. Bruno Fernandes protagonizou canto e Luís Filipe igualou a partida. Na altura, minuto 63 e remontada em Alvalade, Bruno Fernandes aproveitou a assistência de Luís Filipe. Os leões que trocaram de funções de um gol para o outro, 2-1 em Alvalade. À entrada para os últimos 10 minutos, Renan fez defesa decisiva e no derradeiro minuto, Luís Filipe teve oportunidade para o terceiro, mas este foi negado pelo guarda-redes do LASC. A vitória já não fugiu, no entanto, ao Sporting, que fechou a segunda jornada com vitória e por 2-1. Os leões passam assim a ocupar o segundo lugar do grupo D, em igualdade pontual com o LASC-Linds.